Fala aí, Curizada Medonha! Beleza com vocês? Eu sou o Bruno Lopes e estamos aqui para mais um vídeo da Redecência Tokusato só aí para vocês. Quem está ao meu lado hoje é Maurício Guarchi. E aí, Curizada Medonha! Vamos lá, falar mais um pouquinho de Jaspion. É sempre bom falar do Fantástico Jaspion! Por incrível que pareça, muita gente te procura e deve te procurar também, né? Perguntando sobre o lançamento original, nacional do Jaspion no Brasil. Muita gente não sabe que Jaspion saiu em 2009 pela Focus Filmes. Nós temos aqui a lata, não é Maurício? Que é a lata dos blocos. E veio nesse box aqui três cards. A gente vai estar falando aqui agora, Maurício, para falar com esse Jaspion. O Jaspion, em vez de quando, esse momento horroroso ainda, cara. Mas, galera, muita gente me pergunta se os boxes são bem feitos, se ficou bonita imagem, se a arte, né? Se vale a pena. Se vale a pena ter. Se o custo-benefício é válido. É válido. Então, galera, se acha ainda hoje os boxes da Maurício para vender, né? Alguns lugares, até alguns lugares tipo Sebo, né? Alguns lugares antigos, assim, que vêm de DVDs, revistas que tu ainda acha. E também em algumas lojas. O preço, galera, na época da Maurício, eu acho que essa lata aqui, saiu acho que é R$150,00, né? R$150,00. R$149,99. É, pra ser mais exato, né? Hoje acho que se encontra mais barato. Dependendo de algum lugar, alguns lugares mais caros, mas não é um negócio raro, galera. Então, galera, a gente não vai entrar em detalhes da qualidade de imagem, desconto, porque a gente não é técnico, a gente não conhece sobre isso aí, né? Mas, como leigos, eu acho que, opinião, acho que é mesmo do Maurício, né? O material tá muito bom. No geral... No geral, tá bom, né? O público, assim, pro público que teve afastado, assim, do jato e tal, é um material de primeira, né? Sim. Uma álcool, uma noz assim, que já... O japonês, o japonês e tal, ele tá inferior. Tá bem inferior ao original do japonês. Aos DVDs japonês, sim, né? Por que a gente tá falando isso aí? Porque muita gente tem dúvida, né, Maurício? E perguntam porque a Fox acabou lançando mais pra frente um box do Jirai. Uma lata do Jirai com a imagem muito ruim, tirada das DVDs genétricos, né, Maurício? E alguns do canal japonês lá, né? É, 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 no canal do Toy Channel, né? Então, eu tinha, né? Ok, barrigou lá os episódios e... Sim. E aí, realmente, a qualidade tá ruim, né? Sim. Tanto é que eles admitiram que ficou ruim e relançaram, né, Maurício? Com qualidade do DVD japonês. Sim. Mais pra frente. Então, isso aí é um assunto pro outro dia, né? Vamos falar do box do Jirai em breve? É, vamos. Vamos, sim. Então, por isso que o pessoal veio e pergunta, né? Pergunta pro Maurício também isso aí. Se vale a pena comprar. Caras, vale a pena sim. Vocês já estão vendo algumas imagens aí que a gente tirou desse box aqui. Não são imagens de internet, são retiradas desse box que a gente tirou as fotos aqui. E, cara, tá bonito, Maurício. Tá bonito. A arte da, ficou muito bonito. Até o Maurício pode mostrar pra vocês aí. A arte, Maurício. Mostra pro pessoal aí. Tá luva, né? Papelão, né? O pessoal já tá vendo as fotos ali, mas vamos mostrar daí. E aí, aqui, como ele vê, né? Escudo, 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 dois e tal. Ah, legal falar também que quando escudo for lançado, ele for lançado em versões diferentes, né? Versões econômicas, né? É, saiu a edição de luxo, que é tal, que vem com boneco, lápio, 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 lápio. O boneco e três cartas, né? É, e três cartas. O galera já tá vendo aí. Aí saiu essa versão box, que é só um box de papelão normal, né? E saiu a versão com os discos a gosto, né? Vamos mostrar as capinhas daí. E cada box tinha, cada cara, cada capinha, né? Tinha a cor com os discos, né? Até que eles tiveram a preocupação, né? De fazer, né? Não repetir as fotos, não é mais difícil. Realmente, cara, a qualidade... A gente tá muito imércita, porque a gente não é técnico, mas a qualidade tá boa, né? Nas imagens. Esse imércita aí, também é o Ricardo Cruz, né? Ele escolheu as artes, ó. É, o Ricardo Cruz, ele ficou até preocupado com o seu Uber Gerard, né? Ele tá explicado viajando pro Japão, muito cansado e não foi de participar de algum problema. Pra quem é fã do Jaston e quer ter um produto oficial do Jaston, vale a pena o investimento, né? Ah, o legal também, ele vem com as artworks dos personagens, né, cara? Ah, legal. Essas, né? Os esboços de desenhos e design dos personagens. Os monstros, os heróis. Ah, os desenhos originais, né? Sim, sim. Como seria? Ah, o concept art, o conceito áudio dos personagens. É, e também, galera, eu acho que tá só no box 1, no box 2, acho que não tem. Ah, os áudios do Ricardo Cruz falando sobre a série, né? É, só não discutem. Só não discutem alguns. E aí, nesses áudios, tem algumas curiosidades, o Ricardo fala sobre a série. Tem, acho que uns três ou quatro amigos dele que estão ali, né? Eles estão conversando. Cara, é bem legal, cara. Poderiam ter caprichado mais com essas. Ricardo Cruz falando legalzinho e mais dois falando bobagem da mão. É, é bobagem da mão, né? Fala, porque todos os caras que falam bobagem de mim, assim, ó, chegou mal nisso. Ah, cara, vale a pena, cara. Pra quem é fã do jaspo, é um material bem legal mesmo. Ah, esse box aqui, Maurício, ele não vem junto com a lata. É bom a gente utilizar isso aí, né? Você compra essa lata aqui, que vem com esse... O azul. O azul. O azul. Aí, depois, mais pra frente, na época, seria a segunda metade da era. Sim, a segunda metade. Então, aqui, tá a metade do jaspo e aqui, a outra metade dos episódios de jaspo. Nós não vamos comprar só a lata pra achar que tá tudo ali, né? Lembrando que tem a versão completa também, né? A outra versão que saiu depois com a série completa, né? Passa assim. Um outro box com os dez discos, né? Ah, tem um detalhe que tem uma curiosidade agora que eu tô falando que eu lembrei. Eu lembro dos box, né? O box 1, ele é igual ao DVD japonês mesmo. Sim. Com remasterização. A parte 2, não que saiu assim. Saiu com a das massas japonesas mesmo, antes da remasterização. E vai ver ali que a imagem tem um pouco de diferença assim. Agora tá lembrando aqui que tem então. O box 1 tá melhor então? Tá remasterizado, com as cores mais viva e tal, né? E esse tá mais como o inferno que a gente via na TV mesmo. Apesar de ser a imagem digital. Comparando com o material genérico que tem do Jaston na internet, tá melhor, né? De repente, né? Da época, né? Da época, né? Tem o material genérico que foi feito como base, tinha base do DVD japonês, né? Sim. E foi inserido os áudios da VHS e tal, da CBNES. Esse tá perfeito, né? Esse tá perfeito. Eu acho melhor o paralelo, né? Sim. Do que o da Fox. É, mas é como eu falei, né? Se o cara quiser ter, né? Se você quiser colecionar, né? Ah, eu tenho um produto oficial do Jaston, vale muito a pena o box, né? Claro, claro. Não vão se arrepender. Até com as artes, né? O material extra tendendo como que é exclusivo, né? E vamos falar também, galera, em vídeos futuros, né? Do box do Cedema. Cedema. Box do Jiraya. Clashman. Que teve uma confusão aí. Box do Clashman e Jiban também. Então é isso aí, moçada. É mais pra vocês que tinham curiosidades, né? De verem esse box do Jaston aí. Poderem, é... Tirar alguma dúvida aí com nós. Qualquer coisa vocês vão aí. Escrevam aí no comentário do Facebook, né? Que a gente responde. Só aí, meus alunos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo... JASPIÃO! Valeu! Isso aí, meus alunos... Tá bom... Obrigado.